Então vamos lá, eu quero chamar agora para complementar, para dar sequência a esse conteúdo que acabamos de falar, quero chamar a Sunita, a Sunita Patan, que já está nos aguardando, né, tá ok? Foi? Acho que sim, né? Oi? Ah, perfeito, pessoal aqui do Instagram, pessoal aqui do Facebook, agora vocês entram no link para assistir a Sunita, que ela vai falar sobre, é preciso cuidar e limpar o caminho para criar a vida do sonho, não é aquele complemento, gente? Através de técnicas internacionalmente conhecidas, então vamos lá por aí, vem pra cá, que estamos esperando o vídeo. Adri, tudo bem, querido? Tudo bom? Quero estar recepcionando a Sunita, eu e mais de 3.500 pessoas ao vivo, fora quem está aqui nas redes sociais assistindo, é uma presença muito esperada na nossa noite de hoje, eu quero com que você dê as boas-vindas para ela, estamos realmente muito emocionados de recebê-la aqui. Nós estamos com vocês. Oh, ótimo estar aqui. Muito bom estar aqui com vocês. Uau, legal, muito obrigada. Então, Adri, a Sunita pode começar a falar, estamos curiosos, né, pela palestra dela, a palestra sobre curar e limpar o caminho e assim poder realmente materializar, criar a vida dos sonhos. E a gente aqui, Adri, já espera com que ela faça uma técnica pra gente, hein, algo rapidinho ali, tá numa expectativa muito grande aqui o nosso público. Ok, so, just saying that, how can we clear the subject of the lecture, how can we clear our way in order to manifest our dream? So, we focus on maybe trauma and stuff, so. Ok, so, that's a great question. Isso aqui é uma, essa tema da palestra, é uma excelente pergunta. A principal coisa pra alguém que quiser limpar o seu passado e focar na manifestação é, first of all, understand what your belief systems are. Where do your belief systems sit? Então, a primeira coisa pra você entender é, onde estão os seus sistemas de crença? Aonde eles, né, como que você identifica mesmo o seu sistema de crença? Porque, you see, the problem is, if you, for many people, if they try to manifest without first of all, addressing the belief systems, they're gonna encounter obstáculos. Então, pra qualquer pessoa, né, se você quiser manifestar alguma coisa antes de perceber e afundo no seu sistema de crença, aí os obstáculos vão ser muito grandes. Ok. And a great way to actually get started to do this is to actually do what we call a timeline. Então, uma forma muito eficiente de você fazer isso é o que a gente chama de timeline, de a linha do tempo, fazer uma linha do tempo. Ok. So, you know, your earliest memory, what happened, how you felt at the time. Nas suas memórias mais, né, mais antigas, o que aconteceu, né, o que aconteceu naquele momento. Então, o mais importante é que crença você formou exatamente naquele momento. Ok. So, what that will do is, that will give you a theme, it will show you what's coming up. Isso vai te dar um tema, né, vai mostrar o que que apareceu. And it will actually, literally, pave the way and it will guide you towards where you actually need to do your clearing. Vai pavimentar o caminho e vai te guiar em direção àquilo que você tem que limpar. Ok. So, the tools that I personally use, Adriana, to do this is, I tend to use a combination of EFT and matrix re-imprinting. Então, as ferramentas que eu uso, né, pra fazer isso, então eu tendo a combinar o EFT e o matrix. São duas técnicas. You know? And then once you've done that, that's really then when you begin to work on, you know, building new belief systems. Então, é aí que você começa a trabalhar em, né, você começa a identificar onde e por que você construiu o seu sistema de crença. Ok. And really starting to look at boundary issues, you know, other bits and pieces that you need to put into place in order to manifest something. Então, você começa a olhar nessas barreiras que você tem colocado, né, e cada pequeno pedaço de coisas, né, que você vai começando a limpar, 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 pra daí sim a sua manifestação ser uma manifestação mais clara, né? Yeah. So, there you go. Muito bem. So, you will show you some techniques towards the end, what do you think? Yeah, I suppose we could do. So, a lot of people that are watching, they tried a lot of techniques, but they cannot, like, localize, find the belief. They're belief. So, do you have any tips or any suggestions that how can they find the line? Ok, so, like I said, one of the first things that I've recommended is that you start with a timeline, ok? A primeira coisa que ela recomenda, né, como ela disse, é você começa com a linha do time. Because it's actually way more powerful, you know, many people that actually do this are absolutely taken back and they actually have a look at their timeline, ok? Yeah, they're what I mean, taken back. quite surprised, they didn't realize that this sort of stuff would come up, you know? Now, there are techniques, guys, that we can actually use, for example, with EFT or through EFT to bring belief systems up. So, there are some techniques that we can use, for example, through EFT to bring belief systems up. So, I think my only reservation would be that when you introduce EFT to people, the one thing you've got to be really careful about is bringing up stuff that you're not actually trained to then close down, like Ab Reaction, you know? So, what happens is that when you introduce EFT and begin to, of course, you're a practicing EFT with other people, it's something that you have to take a lot of attention, it's something that you have to take a lot of attention. It's because when you're trying to tone these things, they can come from very strong, you know? What I call it a reaction, that I don't know the translation, but I think it was a, I don't know if it's a phrase, if it's a traduction correct, it's a surto, but it's when you have that attack emotional, you know, I don't know how to take a lot of things, you know? I believe that our public, they know this as catarses, right? That's what I always say. Okay, perfect. It's all right. It's all right. It's all right. Exactly. You're talking about the technical, if you're not, if you're relatively prepared, or you're a terapeuta, you're prepared to deal with this, it's what happens in a few days with EFT? So, a little bit of a care. Legal. Adrie, I know you wrote a book with Amit about the Psicology Quântica, right? Inclusive, eu fiquei, já anunciei ela em lives de hoje à tarde como eu fiz a Psicologia Quântica e é lindo, é encantador, então eu fico muito honrada de ela ter aceito o meu convite e estar aqui, porque eu quero, porque assim, todos os dias as pessoas perguntam, não é que você fez isso, não é que eu faço muito disso, então é uma honra eu estar indicando os profissionais como ela, como o Amit, para que as pessoas possam se sentir nessa área. Mas a minha pergunta é, qual a diferença da Psicologia Quântica? O que ela tem a nos dizer da Psicologia Quântica? Na Psicologia Quântica, que eu acho que é uma curiosidade, realmente, nós leigos, né, em torno desse universo quântico agora. Legal. Ótima pergunta. Então, ela é muito boa pergunta. É basicamente uma Psicologia, né, que tem como base a visão de um mundo quântico. Então, com a Psicologia Tradicional, a importante coisa de reconhecer é que a maioria das Psicologias são baseadas no mundo quântico. A gente tem que entender que a maioria das Psicologias hoje em dia, elas são baseadas na visão de mundo newtoniana, né, que é a que vem antes da Física Quântica, a visão de mundo linear, materialista. Então, só dar uma ideia do que que é de fato a visão de mundo newtoniana. Ok. É basicamente a noção de que tudo é feito de átomo. como se os átomos fossem a matéria-prima da existência, e aí, a partir do átomo, você constrói moléculas, células, então tudo é do átomo pra cima. Ok. E, efetivamente, quando nós olhamos nesse modelo, nós basicamente dizemos que a consciência se torna um fenômeno epifenômeno do cérebro. Então, quando a gente olha por essa ótica, a gente fala que a nossa consciência, né, nessa ótica de que tudo é feito de átomo depois de molécula, então a gente, como se a consciência fosse o que ela chama de epifenômeno do cérebro, traduzindo isso, né, é como se a consciência fosse um resultado das coisas materiais, é um resultado dessa interação material. Ok. Então, existe um problema fundamental com essa visão de mundo. Então, se o cérebro cria consciência, então, você sabe, há um conjunto de experiências que as pessoas têm que não se encaixam nesse modelo. Então, se o cérebro cria consciência, segundo esse modelo, tem uma infinidade de experiências que as pessoas têm que não se encaixam dentro desse modelo. Ok. Então, por exemplo, como é que lidamos com pessoas que têm experiências de morte de morte? Então, por exemplo, como é que a gente lida com pessoas que têm experiências de quase morte? Ok. Ou experiências extracorporais, né, que saem do corpo. Ou experiências místicas muito profundas. Ou até culturas que olham para a esquizofrenia, por exemplo, de uma perspectiva espiritual. E até culturas que olham para a esquizofrenia através de uma perspectiva espiritual. Ok. Então, o que acontece com a psicologia quântica é que, como ela usa a visão de mundo quântica, ela consegue incorporar todas as experiências que não são explicadas pela ciência tradicional, consegue se apropriar e incorporar essas experiências dentro da psicologia. E, na verdade, a verdade também é que, sabe, não é até que nós conhecemos a verdade de quem somos. E, fundamentalmente, nós somos todos quânticos quando se trata da natureza mais básica. Não é até que nós entendemos quem somos, nós estamos em uma posição de realmente trabalhar para transformar. Enquanto a gente não entender, enquanto nós não entendermos quem nós somos, e, basicamente, todos nós somos objetos quânticos, enquanto a gente não entender isso, a gente não vai conseguir ir a fundo em toda a exploração de todas as nossas experiências. Então, por isso que eu acho que a psicologia quântica é muito eficiente se o que você quer é caminhar em direção ao caminho de real transformação. Ou seja, a transformação, a psicologia quântica, ela é um excelente conhecimento para quem quer, de fato, se transformar. Legal. Então, eu acredito que agora, as pessoas ouvindo essa exploração, acho que faz milhões de downloads, assim, milhões de chaves, assim, acontecendo. Então, diante dessa explicação que a Sunita deu, eu gostaria com que ela, provavelmente, seja a mesma resposta, mas que está válido, é isso mesmo que é a minha intenção. Então, diante dessa visão da psicologia quântica, o que nos impede de realizar as mudanças? Sobre esse ponto que eu acho que vai ficar mais claro agora para as pessoas ouvirem. Então, according to this vision that you mentioned, so what does, what is there that avoids, that doesn't let us change or let us transform the way, what is there that doesn't allow us to transform the way we should transform? Ah, Adri, vamos fazer, antes dela responder, que vai ser só para as pessoas, que eu acho que a gente tem a mente das pessoas, fica muito legal. Vamos fingir o seguinte, vamos fingir que eu sou paciente da Sunita. E eu chego no consultório e falo o seguinte, Sunita, eu preciso realizar meus sonhos, eu já fiz de tudo, me ajuda a entender o porquê que eu não consigo. Então, vamos começar. O que está me impedindo de realizar essas mudanças? Essa é a sua paciência, ela vem para a sua... Clínica. Clínica. Sim. E ela diz assim, você sabe, eu estou tentando tudo, eu não posso fazer meus sonhos vir a verdade. Então, o que eu faria? Ok, então aqui é o que eu faria. A primeira coisa que você tem que se tornar realmente consciente é que existem quatro níveis de experiência humana que nós temos. Então, a primeira coisa para você estar consciente, para você entender, é que existem quatro níveis da experiência humana. Quatro níveis. Ok. O físico. O físico. O mental. O mental. O vital. O vital. E o intuitivo ou supramental. E o intuitivo ou supramental. Ok? Agora, quando uma pessoa vem para mim, e isso é uma coisa interessante, o que a maioria das pessoas tentam fazer é que elas tentam mudar o seu pensamento para entender as coisas. Então, o que acontece, isso é muito interessante perceber que as pessoas, elas tentam mudar, quando elas vêm para mim, elas tentam mudar o seu pensamento para entender as coisas. Ok. Ok. O que eu acredito é que, e eu acredito que as pessoas, e eu realmente, 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 realmente acredito nisso, porque eu vejo isso em clínicas, o nível que você precisa trabalhar no nível vital. Talvez seja mais eficiente do que no mental. Porque o nível vital, porque o nível vital, você vê, a importante coisa para entender é que a consciência, a consciência não local, ou Deus, se você quiser, o que é bom entender é que essa consciência não local, ou você pode mudar o nome dessa consciência não local para Deus, como você quiser, mas o nome científico, entre aspas, de Deus é a consciência não local. Ela está sempre trabalhando ao seu favor, isso é importante. A consciência não local está sempre trabalhando ao seu favor. Ok. Então, o que isso significa é que os sonhos que você está procurando manifestar, há possibilidades fora com esses sonhos. Então, o que acontece é que esses sonhos que você está procurando manifestar, eles, de fato, são possibilidades que podem ser conseguidas. Então, se você está tentando manifestar uma boa saúde, seu corpo está o tempo inteiro tentando manifestar uma boa saúde. Então, normalmente são resistências que você vai criando normalmente no nível subconsciente, essas resistências vão fazendo com que você vá criando bloqueios. Ok. Então, o corpo vital é, basicamente, o sistema de energia que circula no seu corpo. Então, por exemplo, as emoções vêm do campo vital, do corpo vital. Ok. De novo, eu vou, a primeira coisa que você entra no meu consultório, eu vou apontar, vou ir atrás do seu sistema de crença. Que energia ou que emoções são meus sistemas de crença criando e como eu posso, então, trabalhar para as crenças? Então, que memórias e que emoções os meus sistemas de crença estão criando e eu vou lá e tento limpar isso. Ok? Eu não realmente sempre look para mudar o processo de pensamento, na verdade. Eu normalmente não olho, não me presto atenção na mudança do pensamento, isso é secundário. Ok? Então, sempre, 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 sempre comece no nível vital. Sempre, sempre eu começo no nível vital. Ok. Pera aí aqui. Pera aí. Maravilhoso. E assim, como a Sunita é especialista em EFT, e eu acredito que ele esteja com o EFT, mas o EFT é uma crítica, né? Então, eu gostaria que ela explicasse um pouquinho sobre como que o EFT pode, então, ajudar nesse processo de realização do nosso propósito. Ok. Então, como o EFT pode nos ajudar a manifestar o nosso propósito? Manifestar o nosso propósito? Na verdade, nosso propósito. Sim. Ou o trabalho para manifestar o nosso propósito? Ok. Ela perguntou, manifestar o propósito, ou nos ajuda a trabalhar? Exato. Exato. Isso aí. Então, o EFT é uma ferramenta fantástica, que ela trabalha com a função de liberar a energia vital do seu corpo. A única coisa, however, com o EFT é que, você sabe, deixa eu te dizer, você sabe quando eu ensino EFT, certo? Quando eu ensino, quando eu dou cursos de EFT, é um curso de três dias, né, para praticionistas, né, eu só passo no meu curso, 15 minutos só, no meu curso de três dias, são 15 minutos só, ensinando a routine, ensinando o próprio procedimento do EFT, a sequência. E, na verdade, Elani provavelmente conhece isso, porque ela já está nos cursos onde eu compartilhei a rotina de EFT, certo? É, então, a gente sabe porque você conhece o EFT e sabe qual que é a rotina, os movimentos. Ok. Mas, o outro, tipo, dois e três quartos dias, o que eu passei, é o que eu passei a fazer. O resto do tempo, né, que são dois dias e quase os três dias inteiros. É, basicamente, ensinando a arte do EFT. É, basicamente, ensinando a arte do EFT. Ok, porque quando a gente está falando de cura, de manifestar o nosso propósito, Então, tem uma arte mesmo, é uma arte de virar o sistema, de fazer uma mudança no sistema de crença da pessoa, e, a partir daí, ela é capaz de manifestar a sua cura ou manifestar o seu propósito. Ok, mas eu diria que o EFT é uma coisa maravilhosa, porque você tem que aprender a usar de forma correta. Você está ouvindo a gente? Será que ele não desliga? O que você consegue reforçar isso? Aonde? Aqui? Ah, esse aqui. Ela foi ela. Ah, ok. É o mesmo posicionamento. Pins e dedos. É bom ver que ele está com os underwears. Oh, meu Deus. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto